Não, o povo fica falando assim, ah, mas saia desse celular, aí eu vou fazer o quê? Vou sair correndo pela casa, vou endoidar, vou olhar pras paredes, vou comer areia, só se for, porque mexendo, sei lá, é a única coisa que tem pra fazer no dia, é a melhor parte do dia. Então não tô nem aí, ora mais, pelas caridades. No sul, pá!